Três anos após o fim do regime militar no Brasil, uma nova Constituição foi promulgada e é ela que está em vigor até os dias de hoje. O novo texto garante mais direitos aos cidadãos. A Constituição de 1988 também teve grande influência no processo eleitoral brasileiro. Através dela foi realizado um plebiscito para escolher se a forma de comando do país seria a monarquia ou a república e se o sistema de governo seria o parlamentarismo ou presidencialismo. Com a nova Constituição, o sistema eleitoral também mudou. Com isso, o voto passou a ser facultativo para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos, além de idosos acima dos 70. Para todos os outros cidadãos, o voto é obrigatório e representa o maior exercício da democracia.